Eu sou da presença de Deus aqui neste lugar, aleluia E Ele diz, Ele pergunta para alguém aqui nesta noite, o que é impossível para mim? Às vezes você chegou aqui neste lugar, está aqui desde de manhã e continua fazendo a mesma pergunta a Deus Deus, por que o Senhor não fez isso? E Ele te pergunta, o que é impossível para mim? Eu tenho uma notícia para te dar, não se frustrarão os planos de Deus em tua vida Ele desceu aqui neste retiro e está falando com alguém, eu estou com você Eu estou contigo minha filha, porque você está com medo Nesta batalha eu sou vencedor a Jesus Senhor Aleluia Aleluia Se você souber, adore ao Senhor comigo, diga isso Diga Eu quero ouvir você adorando, diga isso Diga Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Diga bem forte Não se frustrarão O que? 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 Nenhum dos teus planos podem se frustrar Pode, pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas nos planos de Deus Nenhum dos teus planos podem se frustrar Adore a Deus aí Aleluia Diga isso Vem sem eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se cruzar A vontade é Tua E a minha vida em Tuas mãos estará Nenhum dos teus planos Podem se cruzar Nenhum dos teus planos, Deus Podem se cruzar Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se apagar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se meu Deus Está lutando com você Ninguém pode Escute Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filha Quando passares pelo fogo Eu tenho a notícia pra você Ele não vai te queimar Porque eu estou contigo Filha Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Não tem mais filho meu Não tem mais filho meu E se teu maco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvida E na casa é Jesus Mas olha só quem vem aqui Odando sobre a sala Parece que é Jesus Odando sobre a sala Está dando ordem Para o vento Sou eu o nome do tempo Sou eu o nome daqui Sou eu o nome de lá Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filha minha Quando você passar pelo fogo O fogo não vai te queimar O fogo não vai te queimar Porque o fogo que está contigo É o fogo do Espírito Santo E ele já está aqui Ele já está aqui Jesus está aqui neste lugar Jesus está aqui desde o meu E eu tenho uma notícia pra te dar Você chegou aqui Neste retiro Perguntando a Deus Como vai ser? E o que eu vou fazer? Se quando eu voltar pra casa Eu vai estar da mesma forma Mas Jesus me enviou aqui Como um vaso dele pra te dizer Eu estou entregando vida na tua casa hoje Eu estou entregando vida Nas tua família hoje Eu estou entregando vida na tua mente hoje O Senhor me trouxe aqui pra te dizer Tem vida sobre você Segura bem baixinho Às vezes o teu cenário hoje é de morte Suede, mas eu estou andando Eu estou bem, estou respirando Mas às vezes o que você precisa é de vida aqui dentro E Jesus te trouxe aqui neste lugar Pra dizer existe vida aí Existe vida sobre o teu cenário Alguém pode ter olhado pra tua história Pro teu cenário Pra o teu esposo Pra tua mãe Pra tua filha Pra o teu filho Olhou pra você e disse Ali não tem mais jeito Mas está repreendido em nome de Jesus Porque tem vida aqui Tem vida sobre você Tem vida sobre o teu cenário Não 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 tem vida sobre o teu cenário Tchau.